Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja bem-vindos ao canal Silvas Tutores. Estou trazendo mais uma super novidade aí pra vocês. Coisa boa, tá? Sobre a Caixa Econômica Federal. Há tempos que a gente não traz um vídeo assim com novidades, não é verdade? Mas antes eu quero te pedir aquela ajuda. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, deixa nos comentários abaixo. Só pra lembrar também galera, estamos aí com o nosso Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Teve dúvidas, quer dar algum palpite lá, mais profundo, pode chamar a gente lá no direct, que assim que puder a gente vai responder todos vocês. Beleza? Então vamos aí pra o nosso assunto de hoje. Bom gente, todos sabem sobre a mudança que teve aí das contas da Caixa Econômica Federal. Quem era 013 poupança, mudou pra 1288, aumentou a numeração, muita gente tá perdida, não sabe onde vai depositar seu dinheiro, não sabe onde vai movimentar, de que forma se o cartão funciona. Olha, sobre esses assuntos aqui o canal já trouxe, já tem aí pra vocês, vocês podem estar conferindo. Só que muita gente teve dúvida aí com respeito por que essa mudança dessa conta, qual é o benefício que vamos ter. Gente, parece que as coisas vão melhorar. Por enquanto vai continuar estável a mesma coisa, a mesma burocracia. Mas todos sabem aí que a Caixa Econômica é um dos maiores bancos mais burocráticos. Se você precisa de alguma documentação, levar algum comprovante de renda, ou até mesmo seja um simples trocar senha, desbloquear o cartão, tudo isso você precisa ir até uma agência. E olhe lá que em alguns casos só na sua agência, se você estiver fora da sua cidade, então você tá perdido, né? Mas com essa nova conta, a 1288, por ser uma conta digital, olha só gente, não está valendo ainda e isso só vai começar a valer após todo mundo aderir, caso dê certo, pra Caixa. Porque eles até agora não perguntaram a ninguém se tá dando certo. Na verdade, simplesmente mudou as contas e pronto. Mas quando for mudar pra todo mundo, como por ser uma conta digital, essa conta vai ter também funcionalidade pelo telefone e você não vai ter a obrigatoriedade de resolver seus problemas somente na sua agência. Então vai ser em qualquer agência sua. Hoje, como sabemos aí a maioria dos bancos, se você for aí no Santander, você consegue um cartão super fácil. Seu cartão bloqueou também, você pode ir em qualquer agência, assim como outros bancos federais também, tem essa praticidade, essa facilidade aí como o Banco do Brasil. E por que não dizer também um banco ali que é quase federal e quase particular, que é o Bradesco. Na verdade, tem mais praticidade do que a Dona Caixa, sendo que já era pra ter feito esse serviço pra gente há muito tempo, pois é um banco que vem pagando FGTS, PIS e o uso é muito grande. Mas infelizmente, antigamente, ela só funcionava aí mesmo só nas suas agências e agora parece que as coisas vão mudar. Ainda não foi um decreto, não saiu nada oficial, está se encaminhando e esses são os motivos que eles estão informando que está tendo os problemas aí com respeito até mesmo transferência. Você faz uma transferência aí pra sua nova conta e o dinheiro não cai de imediato ou pode voltar. Então, segundo eles, estão aí fazendo uma redefinição, está ajeitando tudo e preparando, porque agora você vai poder resolver tudo de forma digital. Não vai ser obrigado você ir até a sua agência pra resolver tais problemas. Até então, você ainda continua valendo todo o procedimento aí pra resolver os seus problemas na sua agência. Mas assim que sair esse decreto, oficialmente, aí sim, vai ficar bastante legal, segundo a Caixa Econômica Federal e essas informações aí. Por ser uma conta digital, você vai poder utilizar de uma forma digital. Assim espero, né? Então, vamos esperar, aguardar pra ver quais são os benefícios. Sabemos que, após a mudança dessa conta 013 para 1288, começou a ter alguns descontos, algumas tarifações, seja ela um saque em valores, seja ela extrato ali, quando você imprime o seu papelzinho na mão. Então, por isso, é um conselho aqui que a gente vai trazer também. Se você quer consultar saldos e extratos, consultem pelo aplicativo. Aqui no canal a gente já trouxe vários vídeos que vai te ajudar também a fazer esse passo. Essa era a nossa preocupação. Qual é o benefício que a gente vai ter, não é verdade? E aí começou a ter alguns descontos, pequenos, mas descontos que estavam existindo. Então, em um momento, passou por nossa cabeça que essa mudança aí da conta 013 para 1288 só foi mesmo pra mudar o contrato. Mas também, além de ter mudado o contrato no momento que você aceitou de uma forma obrigatória, a gente não teve escolha de recusar essa mudança, essa migração da conta 013 para 1288. Então, vem essa boa notícia que a sua agência não vai ter mais uma agência fixa. Então, você vai ser atendido, vai poder ser atendido em qualquer outra agência. Então, nos próximos capítulos, nos próximos vídeos, eu vou trazer aí novidades pra vocês. Por isso, a importância é que você se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. E não esqueça de deixar o like se gostar. Se você já teve dúvidas, como eu falei no começo, pode deixar abaixo aí, que será um enorme prazer responder todos vocês. Então, vamos torcer aí por dias melhores, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!